Muito boa tarde meus amigos, estamos chegando no Caldeirão, já já a bola vai rolar, sejam todos muito bem-vindos à final do Paranaense de 2019. Você vem junto com os jogadores, junto com o trio de arbitragem, junto na expectativa tremenda para ver quem levanta o troféu. Hoje, daqui a pouquinho, portanto, o Atlético recebendo junto com o seu torcedor e uma tremenda promoção de ingressos, mas também a presença do torcedor do Porco. Capital vs. Interior, mais um momento importante na história desse campeonato que tem muita tradição. Você vai chegando junto, você vai na expectativa de parte a parte desse estado do Paraná, mais uma vez, esse confronto de um time da capital, de um time importante no cenário nacional contra um time novo, mas que tem muita paixão pelo futebol e a região oeste está apoiando nesse momento o Toledo. A gente... e... vamos para o jogo! Bergson, perna esquerda, mais cruzamento para a boca do gole, toque de cabeça, essa bola sobe! A bola parada é exatamente a principal arma ofensiva do Toledo, toque de cabeça, veja aí, cabeceou, passou, zunindo, Godoléu! É mais uma vez a chegada nesse primeiro tempo. Bergson para fazer cobrança mais na pancada, o João Pedro, o Rosseto, bateu o Rosseto! GOOOOOOOL! Do furacão! Rosseto na cobrança, mortal, mortal! Tudo aquilo que esperava o torcedor atleticano e tudo aquilo que temia o torcedor do porco do Toledo! A cobrança no cantinho, bola pegando na trave, veja aí, Rosseto na perna direita, pegou no meio do caminho, sem chances para o goleirão, André Luiz. Esse Rosseto é bom de bola, eu falava, Cristian, a sensação, a atmosfera do Caldeirão. João Pedro está conversando, só ele aí, né? Ele e o Bergson para fazer a cobrança. Bergson na perna direita, bateu para o gol, André para defender! Você está vendo mais uma bola por baixo, bola difícil, complicada. André Luiz para defender no primeiro, no segundo momento. Está aí o Santo André trabalhando. ...especialmente para os sócios, poderiam trazer dois convidados por R$ 25,00 para a criança. Olha a bola para a grande área, o toque de cabeça, André! Santo André para aparecer e defender! A cabeçada do Marquinhos, a bola quicou para esquentar a luva do goleirão! Marquinhos chegou, queixo no ombro, para trazer ainda mais dificuldade, a bola quica no gramado. Tudo pronto e voltamos para o jogo. Voltamos aí para os próximos 45 minutos. Ah, é bom lembrar, né? Se der empate, se continuar este resultado nesse momento, o empate na soma dos placares. Rapaz, pênaltis. Pouco mais à frente, o Poveda. Vai tentar buscar no cruzamento. Poveda de cabeça, André! Para fazer milagre! Uma defesa de cinema do André Luiz! Halter chegou, cruzou Poveda de cabeça. Mas essa aí é para colocar no DVD. André Luiz, o santo André de novo participando do jogo. Cruzamento que vem do Kelvin, toque de cabeça, André para defender! Mais uma defesa do André, aquilo que eu estava falando. Toda bola para a grandeira, o torcedor do Toledo. E vai falando, vai contornando as coisas. Matheus Anjos para fazer o cruzamento. Fechadinho! E na trave! Voltou de bicicleta para fora! A bola no travessão! Na chegada do Halter! Cruzamento na medida sozinho! A bola explodindo, não entrando! Lucas Halter de cabeça! O André Luiz ficou no meio do caminho. O Adriano atrapalhou ele. Depois o Eric puxou na bicicleta. Matheus Duarte, ele tenta arrumar o espaço. Está difícil o Kelvin para fazer o cruzamento. Bola na boca do gol! No toque de cabeça! Subindo! Indo embora! Mais uma chegada do Atlético. Mais uma bola para a grande área. E mais uma vez o Guanais. Mas está maluco o Guanais aí, ó! Apitou! Acabou! A decisão do Paranaense. Do campeão do primeiro turno contra o campeão do segundo turno. A decisão indo para os pênaltis para a torcedora que está aí nessa expressão.